Casa Viva no Shop Sur trazendo novidades, variedadinho de sofá cama, conjunto de estofados, tudo aqui é muito barato, tá? A gente vai começar mostrando primeiro os conjuntos de estofados, que eles estão com uma promoção bem especial, você escolhe, tem vários tecidos diferentes, você pode mandar fazer em colino que sai ainda mais barato. Por exemplo, esse, nesse tecido, tá? Que é o conjunto de estofados, dois, três lugares, casarão, assento de mola, custava 450, agora vai sair quanto? R$269,00. R$269,00, conjunto de dois mais três? É moleza, gente, conjunto de canto, olha, eles têm aqui três peças, tá? De R$500,00 está saindo quanto esse? R$349,00. R$349,00, é brincadeira os preços que eles têm aqui, sofá cama tem um mais diferente que o outro, os preços são legais, vamos começar mostrando esse? Roberto vai abrir pra gente, olha, o sofá cama, durma bem, esse é sem braço, de R$280,00 você paga R$189,00, isso é mamão com açúcar. Tem esse aqui, que é o durma bem com braço, tá? Olha como tá interessante também, tem outras estampas, de R$300,00 por R$199,00, não dá pra resistir. E vou terminar mostrando pra vocês esse, que é o sofá cama de casal príncipe, de R$350,00 eles vão te vender por R$229,00, não pode nem pensar em perder essa promoção. E tem muito mais, tem armários, tem camas, tem variedade em colchão, a gente volta falando mais da casa viva. Promoção deles é durante essa semana, domingo de 10h, amanhã até às 8h da noite, de segunda a sexta de 9h até às 8h, sábado de 9h até às 6h, no Largo do Arocho, 276 no centro, e o telefone? 221 2532, especialmente esse domingo das 10h às 20h. Não perca a casa viva!